Eu acho que é um privilégio, eu acho que só temos que agradecer a Deus, porque participar de um clube centenário não é para todos, então você tem que levantar as mãos, agradecer a Deus e ralar todos os dias, trabalhar para que possa deixar mais uma marca. Eu convivi a todas as quedas e tive a oportunidade de ver o Santa Cruz se reerguer, só não tive a oportunidade agora de subir para a B, estava fora, mas acompanhei, muito feliz. Para mim o Santa Cruz significa uma família.